Alô, meus amigos! Mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Aqui, olha aqui, olha aqui o meu amigo Raimundo. Cadê o microfone do Raimundo? Estou aqui pra... Cadê? 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 Aqui, olha o microfone do Raimundo. Segura aí, Raimundo. Tudo bem? Uma boa tarde, tudo bem? Como é você? Estamos aqui, então é um prazer ter vocês aqui pra servir um pasteijinho de entrada daqui a tubo de carne com azeitona. Estou servindo, olha, já de um suco de laranja com acerola. Pra quem está gripado é uma maravilha. Pra se recuperar, né? Não é não. E daqui a pouco a gente começa os serviços. Rapaz, eu estou impressionado como está essa casa cheia todo dia, né? Impressionante. Graças a Deus, graças a Deus. A gente está trabalhando bem o almoço e a noite bem melhor. O jantar da gente está bem melhor. É, é impressionante. A noite sempre... E fim de semana nem se fala. É, nem se fala. Aos domingos é fila, né? É isso aí, gente. É o filé do Zezé. Com certeza. Na rua do Maicai. Valeu, vamos lá. Obrigado a vocês. Vamos lá. Gente, é o seguinte. O ano passado aconteceu... Ano passado ou esse ano? Ano passado. Ano passado aconteceu um seminário promovido pela promotoria do terceiro setor, promovido pelo terceiro setor também, que foi referente à... A ética. A ética. Exatamente. E que a gente divulgou bastante, etc. E hoje, hoje, exatamente hoje, por uma falha minha, eu não divulguei isso antes, foi uma falha minha de programação, mas vamos dizer o que está acontecendo, o que aconteceu no dia de hoje, quando está havendo um segundo seminário, que é o seminário do projeto Associação Legal. E daqui para o fim do ano, ainda acontecem mais dois. Isso quer dizer que o núcleo das fundações, tão bem dirigido pela minha querida amiga, promotora de justiça, Fael de Mendonça, ela sabe o quanto eu gosto dela. Sou fã número um dela. E aí, com a colaboração fantástica dessa outra amiga que eu não digo o nome, porque vocês já estão cansados de conhecer, eu não digo não. Não digo o nome, não quero dizer mais o nome. Não quero dizer. Estou certo para... Não, não digo, não digo, não digo. Bato o pezinho como criança. Não digo mais o nome, não digo o nome. Eu vou tendo, então, esse prazer enorme de conversar sobre esse assunto que está acontecendo hoje, mas, infelizmente, eu não pude chamar vocês para participarem. Tudo bem, Fael? Oi, Geraldo. Como vai você? Eu vou bem. É um prazer estar aqui. Quem é que veio com você? A Maristela. Quem? Apositando a Maristela, a mulher da paz. Ah, é a Maristela Apositando. A mulher da paz. O programa não conhece ela. Ela é assídua aqui, né? Geraldo, nós queremos agradecer inicialmente por mais esse espaço que você abre para o Ministério Público para que possa divulgar as suas ações, né? Mais que um chamamento para o seminário, o importante é que as entidades do terceiro setor, elas saibam que existe uma promotoria de justiça que as recebe, que as orienta e que, quando é necessário, obviamente, que intenta as ações reparadoras. Com certeza. O nosso intuito maior, o intuito maior do Ministério Público na área de direitos sociais é trabalhar de forma proativa, é orientar, é ensinar a cidadania, ensinar o exercício dessa cidadania e fazendo esse papel que a 24ª Promotoria de Fundações pensou juntamente com a FAMECAL, que é a Federação das Entidades Sem Fim Recrativo, das Entidades Comunitárias, das Associações de Bairro, pensou nesse projeto, o projeto Associação Legal, que tem como finalidade capacitar essas entidades. e você lembra que o ano passado nós estivemos aqui porque no dia 16 nós fizemos, 16 de dezembro, nós fizemos o seminário inaugural desse projeto e nós não podíamos inaugurar senão falando sobre corrupção e ética, que é abordando a crise moral que o país está... Esse país está mergulhado numa enorme vontade de resolver o problema da corrupção e da ética, né? Ao invés de dizer que ele está mergulhado na corrupção, quero dizer que ele está mergulhado na vontade de resolver... E a sociedade está indignada por isso e esse sucesso, o sucesso do primeiro seminário, assim, demonstrou bem isso e nos motivou muito mais a prosseguirmos com essa capacitação, porque nós entendemos que as entidades do terceiro setor, que elas estão conscientes de tudo que está se passando pelo país e se recusam a participar... Agora você chegou onde eu queria. Você acha que o terceiro setor, ele... Primeiro, ele é vulnerável à corrupção? Sim. É porque a corrupção é cultural, né? É claro. É um problema cultural que nós precisamos reverter e nós podemos reverter com educação, com fiscalização, com orientação e é isso que nós estamos tentando fazer. Mas você acredita que dentro do terceiro setor essa indignação também acontece? Acontece. Porque o terceiro setor, ele trabalha de uma maneira diferente, ele não é empresa, não é? Na verdade, eles são fundações que estão ali para fazer o bem, não é para fazer o mal. Exatamente por isso, é que a presença estreita, assim, muito próxima dessas entidades do Ministério Público, é que é importante, entendeu? Porque os dirigentes, eles são voluntários, né? E como voluntários e estão na periferia, pelo menos esse público que nós estamos tentando alcançar nesse momento, estão na periferia, são pessoas que estão lidando com as dificuldades no dia a dia, são aquelas periferias onde não existe o asfalto, onde não existem adequadamente os ônibus, a educação, a saúde e que eles, através dessa associação, vivem solicitando os poderes públicos essas ações que possam beneficiar aquela comunidade, não é? E assim, é tão importante isso para a comunidade, uma parceria com a Secretaria de Agricultura que fornece um leite, uma parceria com o SESC, com o Mesa Brasil que fornece alimentos. Então, são entidades de extrema importância para as comunidades onde estão inseridas. E por ser um trabalho voluntário, por serem comunidades carentes, eles estão, por serem comunidades carentes, elas estão realmente sujeitas ao aliciamento de pessoas com maior instrução, mais espertas, entre aspas, espertas no sentido de improbidade. Então, a presença do Ministério Público junto a essas entidades, o acesso que essas entidades possam ter à promotoria de fundações, às promotorias de fundações, porque na realidade nós temos duas, né? 23ª da doutora Kicci, que é titular doutora Kicci e a minha 24ª. Então, quanto mais próximos nós estivermos dessas entidades, maior a possibilidade de reverter esse quadro de promiscuidade moral que a gente vê no país inteiro. Eu acho interessante que o poder público, na medida em que ele vai se aprofundando nessa derrocada que é a corrupção, a improbidade de um modo geral, ele também vai se manifestando a favor de ensinar a não fazer. Por exemplo, nós estamos tendo essa experiência dentro do Tribunal de Contas com a nova gestão do Otávio Lessa, onde o intuito, o maior intuito, é chegar junto a todos os gestores e capacitar e qualificar esses gestores para poderem fazer prestações de contas mais compatíveis, mais corretas e que não possam nem usar aquela famosa do desculpa eu não sabia. Porque a história do eu não sabia tem sido desculpa para muita coisa. É verdade. Não é? Então, quando a gente vê o Ministério Público entrando pelo mesmo caminho, não só o caso da punibilidade, mas sobretudo de ensinar, olha, não é por aí. O perigo está chegando. No caso das fundações é mais isso do que dizer a elas que trabalhem certo ou trabalhem errado. Mas é o perigo que está chegando, o perigo está próximo. O vice mora ao lado, né? É verdade. E por aí vai. Eu acho isso fantástico. A falta de prestação de contas é uma coisa assim muito corriqueira nas entidades. É, exatamente. E assim, a desculpa é sempre, mas nós não temos contribuições de associados. Ora, mas de alguma forma você trabalha. Como você paga as suas contas? Exatamente. Não é? Como? Então, onde vem o dinheiro? Cai do céu? Não, porque a gente faz uma cota entre os, pronto, você não faz uma cota entre os dirigentes? Isso se chama doação. É. Como doação tem que ser contabilizada? Porque se você teve despesa, você tem que ter tido uma receita. E tem que justificar despesa. Justificar. Então, você precisa realmente fazer uma prestação de contas. Porque a partir daí, a partir da falta de transparência, a partir da falta de contabilização, é que surgem as suspeitas, as acusações e às vezes fundadas. É verdade. E às vezes fundadas. É verdade. Então, esse seminário sobre ética, esse primeiro seminário do projeto Associação Legal foi importantíssimo, porque eles entenderam que, por exemplo, os alimentos que vêm para os beneficiários cadastrados na associação, eles têm um destinatário. E são esses beneficiários. Eles não podem, dali, tirar para presentear A ou AB ou familiares ou levar para a sua própria casa. Ou até alimentar as pessoas sem dizer de onde vêm. De onde vêm. Não tem como fazer, entendeu? Não tem como usufruir de um financiamento que não foi a associação que proporcionou. Então, essas questões estão sendo muito bem trabalhadas com esses momentos entre Ministério Público e entidades comunitárias. Essas são questões que estão sendo trabalhadas, por exemplo, no dia de hoje, que das sete e meia da manhã, desde as sete e meia da manhã até as 17h30, vocês estão discutindo o projeto da Associação Legal? Sim. Estamos num outro momento. Inicialmente entendemos que nós precisávamos levar a mensagem de que a conduta da sociedade que repudia a improbidade, que repudia a corrupção, tem que ser diferenciada. Então, se nós estamos lidando com os recursos públicos ou com os recursos privados destinados a pessoas que precisam receber esses recursos, a cidadãos que são destinatários desses recursos, nós precisamos trabalhar de forma correta. Perfeito. Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente sabe que existem entidades e entidades. Entidades que são dirigidas por pessoas que têm uma boa cabeça, que acabam fazendo uma administração boa e quando não fazem a administração boa porque não querem, mas sabem fazer. Existem pessoas que têm entidades com aquele espírito só de fazer o bem das pessoas e acabam por fazer uma administração péssima porque não entendem de nada, não sabem de nada. Eu pergunto a você, o núcleo das fundações, existe alguma entidade ou alguma instituição que ensine a essas pessoas a trabalharem? Existe um método, uma cartilha, alguma coisa nesse sentido? Essa foi a preocupação da promotoria de fundações e da Fomecal. Então, exatamente por essas questões é que existe o projeto Associação Legal. Nós estamos trabalhando a capacitação de dirigentes e lideranças comunitárias. Perfeito. É um seminário que já deu certo, já bombou, já se inicia sem nenhuma vaga, já que quem chegar no momento não vai ter, não vai ter como ser recebido porque nós já ultrapassamos o limite de vagas. Então, é um seminário que já deu certo. Está acontecendo lá no auditório do SESMARC, na Cônego Machado. Então, nesse seminário nós vamos trabalhar o quê? Segundo momento, nós vamos trabalhar a legalidade. Então, nós já vimos que, nós já levamos para as entidades o recado de que elas precisam ser provas e, agora, legais para poder captar recursos. Então, nesse segundo seminário, nós vamos trabalhar a legalidade dessas entidades e a captação de recursos. Nós vamos fazer o link. Você só pode receber recursos públicos ou privados e executá-los se você, primeiro, tiver legalidade, tiver organização interna, souber contabilizar suas receitas e despesas, souber prestar contas desses recursos recebidos e fazer um relatório do impacto que esses recursos têm naquele entorno, naquela comunidade onde estão sendo empregados. Se eles tiverem esse tipo de orientação, eles vão continuar errando. Sim, sim. Até a história, eles vão errar porque querem errar, por omissão? Não, talvez por falta de capacitação mesmo. Exatamente. Não é? E nós estamos trabalhando pessoas que vão ser multiplicadoras, né? Porque, hoje, nós admitimos numa entidade, o presidente, o secretário, agora mesmo, há pouco, eu estive conversando com uma presidente de uma associação. e ela está participando ela e mais as duas assistentes sociais do projeto dela. Porque elas querem saber e aprender. Exatamente. Então, serão multiplicadores. Vou pedir licença a você para ir até os comerciais, mas a gente volta já já com esse assunto formidável. Recebendo aqui, Faio de Mendonça e quem mesmo? Maristela aposentando. Maristela aposentando. Maristela aposentando essa minha amiga do coração, que lida e trabalha a paz. Vamos conversar daqui a pouco. E faço parte do terceiro setor. Com certeza. Muito bem, gente. Lembrando a vocês do Iofal, o Instituto Oftalmológico de Alagoas. Uma enorme visão para cuidar da nossa. O César Senai. O Sebrae. O Bufê da Isabel Pinheiro. O Filé do Zezé, que é onde nós estamos fazendo o bate-papo hoje. A Budega do Sertão, onde semana sim, semana não fazemos o bate-papo. O nosso querido Jaraguá Tênis Clube, o local, o templo do Almoçando com a notícia, por aí vai. Voltamos já.